A rumo do rumo do meu amor, no rio do meu canto, eu sou a expressão da minha dor, refémio! A rumo do rumo do meu amor, no rio do meu canto, eu sou a expressão da minha dor, refémio! A rumo do meu amor, no rio do meu canto, eu sou a expressão da minha dor, refémio!